J.P. Cuenca é um cronista, é um cineasta, é um autor respeitado por suas obras multidimensionais e recentemente ele foi alvo de um ataque sobre uma frase que ele escreveu e acabou sendo retirado publicamente, até com anúncio, da Deutsche Welle também. É o nosso entrevistado de hoje para a gente tentar entender um pouquinho porque você tem um conjunto de abusos hoje na internet que resultam em reações de grupos de redes sociais mas você tem também um conjunto de ações que tem critérios, outros critérios que não, critérios de abuso, critérios políticos e tudo. Então se você estimula uma, quem dá um filtro? O nosso entrevistado então é o Cuente. Cuente, conta para a gente como é que foi esse episódio. Nacife, bom dia, obrigado pelo espaço. Então, foi na terça-feira, eu mais uma vez sentado na frente do computador para me aborrecer com as notícias e vi uma notícia que me fez pensar nessa relação do governo e dessa cumplicidade desse governo com as igrejas neopentecostais no Brasil e tudo o que isso envolve. Lembrei da frase do Meslier, que é uma frase atribuída ao Giderot, que o Voltaire é editor. E aí eu fiz uma sátira da frase, depois até descobri que já tinham feito uma coisa parecida, que é uma frase muito reciclada. Ela é uma frase que é cara aos anarquistas, é uma frase que foi muito desanimada em 68. Eu fiz uma compilação aqui até de formas como essa frase tem sido usada. E eu coloquei, em vez das tripas do último rei, a frase original é a humanidade se atrapalha no dia em que o último rei foi enforcado nas tripas do último padre, é uma coisa assim. E eu troquei rei e padre por Bolsonaro e pastores da Universal. Mas quem conhece a frase, que a frase é quase de uso corrente, aí sabe que você fez uma paródia aí, né? Sabe que eu fiz uma paródia, eu estava entre aspas, enfim. Aí eu fui tomar um café, né, Cif? Cara, eu volto para o meu computador meia hora, 40 minutos depois, eu tenho já centenas de replies e as pessoas, enfim, ameaças pesadas por inbox. Eles vão entrando nas outras redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook e tal. Então eu tive que, momentaneamente, fechar tudo. Acabei apagando o posto original, mas mantive a... Aí depois republiquei o que eu tinha escrito embaixo, né, a thread. Explicando a situação e tal. E dizendo que, enfim, num país que elegeu um presidente calçado em discurso de ódio, que dizia que ia mandar fuzilar a petralhada, que dizia que ia mandar a oposição para a ponta da praia, que é um local de execução durante a ditadura, né? E que esse discurso de ódio foi premiado com a presidência. A minha metáfora, a minha sátira de uma metáfora foi vista como uma coisa subversiva e muito perigosa, né? Nos dias subsequentes, eu continuei recebendo e-mails de ameaça, mensagens de ameaça. Mas a coisa, pela minha experiência própria, porque eu já tinha entrado nesse tipo de radar antes, ela começou a diminuir. Na quinta-feira, dois dias depois, a Doris Chevelli me escreve, a editora Doris Chevelli, com um e-mail embaixo falando da frase, pedindo na minha cabeça. Não deve ter sido o único e-mail. Eu expliquei o contexto disso, o que eu queria dizer. Isso, evidentemente, não é um chamado à ação, não estou pedindo enforcamento de ninguém. Ofereci escrever uma coluna para Doris Chevelli esclarecendo a história, ofereci escrever uma nota esclarecendo a história. E eles não me responderam mais e já publicaram essa nota deles no Twitter e no site deles, dizendo que eu fui demitido por discurso de ódio, o que eu considero imputação de crime. É uma calúnia e imputação de crime é crime, né? O que você atribui? A Doris Chevelli tem uma tradição liberal, sempre foi respeitada aqui por ter uma visão progressista, mais intelectualizada. Quer dizer, a sua frase é para um público mais... Qualquer público minimamente intelectualizado perceberia que era um jogo de palavras, uma paródia e tudo. O que deu? Era algum problema pessoal que se aproveitou desse episódio para um acerto de contas, alguma coisa assim, ou pressão externa que ela não conseguiu resistir? Eu realmente acredito que tenha sido pressão externa, porque essas pessoas têm discernimento para entender a sátira que eu fiz, até porque editam e publicam as minhas colunas. O próprio perfil editorial da Doris Chevelli Brasil não é um site de direita conservador ou nada disso. É um site que bate e bate muito bem no governo Bolsonaro, inclusive chamando as suas aspirações pelo nome, né? De fascista. Eles têm colunas falando isso, em entrevistas falando isso, em matérias falando isso. Então, assim, isso não é uma novidade para eles. Eu acredito que tenha sido pressão externa, enfim, parece que... Aí entra o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, um monte de coisas, né? Recebi umas informações meio desencontradas, falando que houve muita pressão nesse sentido, entendeu? A pressão foi via diplomática, então? É na Alemanha, né? Então, mas a Doris Chevelli é ligada... É ligada ao Estado, né? Ligada ao Estado ou ao Partido Social Democracia Alemã? Então, é uma empresa pública, né? Depende de quem está no poder, né? Mas eu acho que houve pressão. E aí eu acho que fica pior ainda, né? Porque poderiam ter me demitido, Nacif. Eu já perdi colunas em diversos outros veículos. É normal, você sabe. A gente sai de uns lugares e entra em outros. É sempre assim. A nossa vida é assim, entrando e saindo. É a primeira vez que me demitem com um recibo desses. A minha cabeça é uma bandeja e esse recibo entrega aos leões. Porque é o que acontece, Nacif. Depois que eles fazem isso, dessa forma pública, aí o filho do presidente faz uma montagem e joga nas redes dele. Aquela Bia Kisses faz a mesma coisa. Outros deputados bolsonaristas. Todo mundo ali do gabinete de ódio, todo mundo investigado pela Polícia Federal, começa a usar a sua estrutura de informação para me atacar. Então, fica muito pior, né? Que coisa. Além deles me difamarem, além deles me caluniarem, eles ainda me jogam aos leões. E não te procuraram antes? Não deram nenhum sinal? Mandaram esse e-mail. Mandaram esse e-mail pedindo para eu explicar. Eu expliquei e a resposta já era a gente vai te demitir e vamos publicar uma nota. Eu tentei argumentar e nada. Não me responderam mais e não me responderam desde então. Rapaz, mas esse mundo está... Essa questão dos princípios e valores aí, estão de pernas para o ar aí com essa insegurança generalizada que tem. Ou seja, você tem um conjunto de abusos de um lado, abusos com ameaças objetivas. Então, se do outro lado você faz qualquer coisa que possa suscitar reação, você tem que mostrar isenção. Então, trata com pesos desiguais o que está ocorrendo. Completamente desiguais. Duas coisas chamam muito a atenção. A organização deles, muito rapidamente eles detectam um alvo e jogam os botes, jogam os botes humanos, jogam aquele povo todo contra você e fazem pressão nos seus empregadores e onde quer que seja importante para eles fazer pressão. Isso é muito bem feito, é muito bem arquitetado e funciona como uma blitzkrieg mesmo. E outra coisa é que o discurso de ódio não metafórico e não satírico, mas discurso de ódio em si, ele está naturalizado à direita no Brasil hoje em dia. Esses caras podem falar o que eles querem no YouTube deles, ou na Jovem Pan, ou em qualquer lugar onde eles estejam empregados, e tudo bem. E o campo da esquerda não reage dessa maneira e não ataca eles dessa maneira. Ontem, num jornal de Curitiba, um sujeito publicou uma coluna dizendo que eu estava pedindo o informamento dos Bolsonaro, coisa que eu nunca fiz, outra vez me difamando. Um sujeito que se diz escritor, mas não consegue compreender o significado de uma metáfora, aliás, uma metáfora gasta de 300 anos. Essa pessoa publica isso num jornal e depois me fala, ah, esse cara é olavista. Aí, vou catar o Olavo. Olavo de Carvalho, tripas do último. O Olavo já usou essa frase duas vezes. Ele usou em 2001. O catarismo só será superado quando o último marxista for enfocado nas tripas do último homo economic. Em 2017, ele usou de novo. O mundo só será feliz quando o último ministro da educação for enfocado nas tripas do último funkeiro. Alguém foi lá no Olavo e existiu essa reação do nosso campo sobre essas frases? Não, porque a gente rapidamente naturalizou que eles podem ter um discurso ofensivo. Eu entendo que essa minha sátira seja ofensiva, ela é mesmo, e minha intenção é de ofendê-los, mas, assim, por que essa reação desproporcionada? Uma frase que já foi também usada pela esquerda em 68. A humanidade só será feliz quando o último capitalista for enfocado nas tripas do último burocrata. E tem outra que eu gosto mais, que é e depois de entrangular o último burocrata nas tripas do último sociólogo, ainda teremos problemas. O Safatle escreveu uma alusão a essa frase na Folha em 2015, falando sobre corrupção. A corrupção vai terminar quando o último corrupto petista for enfocado nas tripas do último corrupto tucano. Enfim, essa frase é usada por anarquistas, por anarcocapitalistas, por pessoas de direita, de esquerda, por ambientalistas. Enfim, é uma frase muito batida, entendeu? Chama muito a atenção essa desproporcionalidade das reações e como eles estão muito mais organizados do que a gente. E a ponto desse, essa desproporcionalidade é tão internalizada no campo da própria esquerda que muita gente fala, pô, João, você está dando arma ao inimigo. Que arma que eu estou dando, cara? Eu estou fazendo uma sátira. Como é que isso pode estar naturalizado de um lado e não do nosso? Quer dizer, a gente se autocensura, eles não têm destra nenhuma. Que coisa, que coisa. Bom, então, sucesso aí nessa sua luta aí. Realmente, eu acho que vai servir de alerta aí para esse poder dessas redes de ultradireita que está sendo questionado agora aqui. Mas você tem duas maneiras de fake news. Você tem um fake news que é notícia falsa e você tem um fake news que é pior ainda, que é a interpretação falsa. Essa é terrível porque acaba pegando aquelas pessoas menos preparadas intelectualmente. Mas realmente a Doitvelha me causou uma baita surpresa aí. Porque é um veículo respeitável, um veículo de posições claras, progressistas, em favor de direitos humanos e tudo. Ela podia passar sem essa. Podia. Há um precedente perigoso, né, Nacif? Porque é uma coisa que nunca passa, né? Não que outros já não tenham sido demitidos por pressão desses grupos, mas pela primeira vez isso saiu estampado, né? Isso aí. Eles ganharam essa. Então tá bom, Cueca. Um abraço para você, viu? Um abração, querido. Obrigado. Tá bom, Cueca. E aí? E aí? Obrigado.